Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha pessoal, eu estou aqui no banho de tosa e hoje eu estou cuidando desses bebezinhos aqui. São bebês que não estão prontos ainda, tá? Estão com 41 dias, mas eu quero mostrar para vocês a manutenção, como é que é o trabalho da gente aqui com os bebezinhos. Hoje eu estou desde 7 da manhã, já deu uma geral no canil, né? Eu soltei todo mundo, higienizei lá embaixo, aí coloquei comida, agora eles estão comendo, né? E aí eu aproveitei e peguei alguns bebezinhos que já estão assim com essa idade já próxima a ficar em pronta entrega, que é lá pelos 50, 60 dias que a gente começa a liberar. Então o que a gente faz em bebezinho desse? A gente não dá banho ainda, tá? Tem gente até que fala assim, né? Meu filhote tem 30 dias, tem 20 e poucos dias, posso dar banho? Bom, eu não vejo necessidade, deixa eu só ajustar aqui, eu não vejo necessidade, tá pessoal? Eu não acho legal ficar dando banho em bebezinho assim, você pode baixar o sistema imune dele, né? Então às vezes até a própria pele ali tem uma certa barreira, uma proteção, porque eu sou um bebê insensível, imagina, 30 dias de vida, muito sensível, pode até ficar com uma sensibilidade maior a algum produto que você está usando aí para fazer a higienização. Então não é legal. A não ser que tenha algum motivo. Por exemplo, filhotes que estão vomitando, né? Ou tem uma diarreia muito intensa, ou você percebeu que ele tem alguma patologia, alguma verminosa, algum protozoário, você está fazendo algum tratamento, aí é normal ele ter aquelas descargas de diarreia, então você pode dar banho se ele estiver muito sujo. Ou de repente ele, sei lá, se rolou no cocô, alguma coisa, não tem como, tem que dar um banho. Outras pessoas perguntam também, Léo, e o uso de lenço umedecido, de banho a seco, borrifar alguma coisa no filhote, passar uma toalhinha? Também não acho muito legal. Pelo menos os que eu usei até agora, eu não gostei muito. E aí eu nem comprei muita coisa, sabe? Quando a experiência assim não é muito legal, por exemplo, lenço umedecido, eu já comprei duas marcas, assim, não gostei, e aí não comprei mais. Acabei não usando mais. O que eu acho que funciona mesmo? É lavar. Então assim, pisou no cocô, pisou no xixi, está fedorento, assim, está sujinho naquela parte da pata, lavar a patinha. Então você não vai dar banho no animal todo, você vai lavar aquela área que tem maior necessidade. ou então, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, eu vou aproximar a câmera e vou mostrar filhotes que estão passando por esse processo como esses aqui, que são filhotes que estão fazendo desmame, né? Essa bebezinha, ela estava com a mamãe até os 32, 33 dias, aí a gente já começa a introduzir uma papinha, assim, uma papinha mesmo, né? Colocam algumas coisas, às vezes eu até coloco um pouquinho de leite leite ainda, leite de cabra junto, só para poder incentivar o filhote a pegar. E aí, quando eles começam a fazer um cocô um pouco diferente, porque já está comendo um outro tipo de alimento, a mamãe não quer nem mais higienizar, não quer nem mais lamber a bundinha deles. Então aí você começa a perceber aquele pelinho sujo aqui em volta. Então no meu cronograma já tem lá dias para eu fazer acetosa, para eu raspar, mesmo quando o filhote está com a mamãe, porque cheats é muito peludo, gente, cresce pelo, ó, vocês estão vendo, esse filhote não está pronto ainda, ele vai ficar mais peludo. E olha a quantidade de pelo que tem. Então cresce pelo em todo lugar, dentro do ouvido e aqui na bundinha também. Essa aqui é uma bebê que já não está com a mãe já há um tempinho, ela estava passando pela papinha e agora ela está indo para a ração úmida. Depois, é todo um processo, gente, aí depois ela vai para a ração seca. Então nesse período, né, de transição de uma mamada para um outro tipo de alimento, a microbiota do animal vai passando por, né, por diferenciações aí de soluto. Então é normal fazer hoje um cocôzinho mais duro, amanhã um cocôzinho um pouco mais mole. Então é importante ficar de olho. Hoje eu olhei todas as bundinhas dos filhotes, todas, né, tem outros bebezinhos ali que eu vou olhar, que são bem novinhos, mas se for preciso eu vou raspar com a maquininha para facilitar, para não ficar nada colado, porque pode assar a bundinha. Se ficar colado aqui feze, além de funcionar como um tampão, às vezes pode deixar assado. Se caso assar, uma dica bem legal é você higieniza, corta o pelinho e passa aquela pomadinha de criança, sabe? Aquela pomadinha Bepantol, essas pomadinhas assim de assadura de criança. Então é essa que você deve passar, se tiver assado, tá? Higieniza tudo, lava, depois passa. Você fazendo isso dois, três dias já tá show de bola, não vai ter mais assadura. E não vai grudar mais nada, porque o filhote tem uma área livre para sair as fezes sem ficar colando. Às vezes o próprio filhotinho se incomoda. Ele faz cocô, fica algum pinguinho, algum resquíciozinho ali, e aí ele arrasta a sua bundinha como uma tentativa de limpar, né? Então deixa eu mostrar aqui como é que eu faço. Vou aproximar a câmera. Não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, mas eu trouxe uma, lógico, né? Não ia trazer uma com a bundinha limpa. Eu trouxe uma que tá com a bundinha bem suja, ó. Ela fez um cocô um pouco mais molinho. E aqui, é porque já secou um pouco, ó, mas tem até resíduo aqui de fezes, né? Então a gente vai lavar. Vocês vão perceber que essa bebê não vai chorar, tá? Por quê? Eu não vou dar um banho nela. Essa não é a intenção. Eu vou lavar o que for preciso. Aqui, um pouco a pata de trás, ó, que tá sujinha, né, de cocô. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tudo das fezes que saiu aqui. E essa bundinha. E um pouquinho aqui do rabinho. A água tem que ser muito morna, mas não quente, não pelando, tá? Testa assim na sua mão pra ver se tá uma temperatura agradável. Como se você estivesse dando um banho num bebê humano. Olha, ela não vai estranhar, ó. Porque ela iria estranhar se eu colocasse essa água na cabeça ou no corpo. Aqui só na bundinha, não. E nem na patinha. E eu fico segurando assim no alto, tá? Que é pra não molhar muito o animal e nem correr o risco dele ficar aqui, tentando fugir na banheira aqui. Então, é assim que vocês vão fazer. Molhou bastante, vai pegar um shampoo aí pra filhote mesmo. E vai passar aqui quantas vezes foi necessário. A primeira higienização a gente faz assim só pra amolecer. Porque a gente vai tirar, tá? Todos esses pedacinhos de fezes que tem aqui. Precisa molhar e lavar mais do que o necessário não, tá? Não é pro filhote ficar bonito, choroso. Não é isso. É pra ele ficar higienizado. Porque, gente, a higiene é uma questão de saúde. Quanto mais limpinho tiver o filhote, mais higienizado, mais as patinhas estiverem branquinhas, é sinal que ele tava com uma higienização correta e isso livra ele de patógenos, né? Ele não fica se recontaminando. Então, às vezes, o filhote tá com um processo de verminose ou tem algum protozoário. Quando você deixa ele limpinho, você consegue eliminar até o cisto do protozoário, né? Até o foco de infecção. Ó, fiz a primeira, já higienizou bastante. Se perceber que a pele tá avermelhada, que assa muito rápido. É igual bundinha de criança. São bebês, né, também. Às vezes eu fico falando assim, ah, os bebezinhos aqui, aí tem gente que acha engraçado. Que eu chamo de bebê. Mas é um bebê, né? É um bebê canino. Não é um bebê humano, mas é um bebê canino. E tem que ter um cuidado parecido. Pra você ter até sucesso na sua criação, né? Você tem que ter zelo. Como tudo na vida, né? Se você for um padeiro, se você for um médico, se você for um eletricista. Se você tiver zelo, tiver carinho no que você tá fazendo, você vai ser um excelente profissional. Independente da área. Então tem que ter carinho. Ó. E é bom vocês saberem, porque tem gente que nem sabe disso. Às vezes um, eu entrego o filhote, falo isso, falo, olha, a única coisa que eu quero que você preste atenção é aqui na bundinha. Porque precisa ter uma higienização. E aí, se o cliente não prestar atenção, o pelo vai crescendo e já aconteceu, tá, pessoal? De me mandarem fotos, assim, de falar, Léo, o meu não tá fazendo cocô. E eu falar, dá uma olhada pra ver se tem algum pedacinho de fezes na bunda. Na bundinha, tampando ali, funcionando como tampão. E não é que tinha? Aí a pessoa falou, ah, Léo, tinha, quando eu tirei, saiu igual pasta de dente. Apertando uma pasta de dente. Falei, é, porque qualquer coisinha, né, o cheats é muito peludo. Ó, pronto. Aí a gente vai secar com uma toalha. Que, viu, como não chorou, eu sabia que não ia chorar. Deixa eu pegar uma toalha ali. Ó, a gente seca aqui. Eu sabia que não ia chorar, pessoal, porque... Não molhou o corpinho. Então eu não assustei esse filhote. Eu só vou dar banho nessa bebê só quando ela... Um dia antes dela ir embora. Ou no mesmo dia. Depende do horário que a gente for entregar. E aí eu... Não vou baixar o sistema imunológico dela. Não vou estressá-la. Porque agora a gente tá preocupado com outras coisas. Vou fazer o seguinte. Vou secá-la ali. Que ela também não vai chorar. Só se ela me deixar como mentiroso. Mas... Eu acho que ela não vai chorar. Porque... Quando a gente faz assim só na bundinha... Eles não costumam estranhar, não. E é isso que vocês vão fazer se a pata... Se por acaso na casa de vocês... O filhotinho pisar no cocô. Vocês vão lavar só a patinha. Tá? Nada de ficar dando banho. Já entreguei também bebês pra clientes que... Ficaram dando banho... Dois, três banhos na semana. Vou secar lá. E aí faço aqui a tosa pra vocês... Perceberem, né? Porque, ó... Já tá precisando da manutenção da tosa. Cheio de pelinho aqui. De volta do ânus. Olha, gente. Vou secar aqui também no alto, tá? Só porque é mais fácil pra mim. Porque aí o filhote não fica se mexendo muito. E eu consigo concentrar aqui. Eu tenho esse secador profissional. Mas você pode fazer com o secador de cabelo humano. Colocando aí numa temperatura morna. E aí... Eu vou simplesmente secar aqui. Vou escovar com uma rasqueadeira. Porque eu tenho essa daqui que é bem molinha. Então eu gosto muito pra filhote. Tá? Então eu gosto muito pra filhoteira. Viu, pessoal? Como eu falei que ela não ia chorar? Porque a gente não tá assustando muito o filhote. E essa região de trás... Não é a mesma coisa como se você estivesse secando aqui o rostinho. Aí sim ela iria chorar. Eu vou adiantar aqui. Porque vocês já viram que... Deu certo o que eu falei, né? E volto já com ela sequinha pra gente ver o corte aqui. Tá bom? Pronto, pessoal. Olha, a bundinha totalmente seca. As patinhas higienizadas, ó. Quando ela for pra casa, o que que ela vai precisar? Ela vai precisar cortar a unha novamente. Ela vai precisar essa manutenção aqui. Aí eu tiro só um pouquinho do... Aqui por baixo, perto do... Da vulva dela. E tiro todo esse pelinho aqui debaixo da pata, ó. Percebe que aqui tem um pelo que cobre até os coxis dela? A almofadinha dela vocês não tão vendo direito? Então eu tiro. Por quê? Lá na casa dela... Na nova casa, né? Na casa da mamãe dela. Provavelmente ela vai ficar no piso. E vai ficar muito escorregadio, né? Então o animal tem que ter uma aderência no piso, assim, até pra não ter nenhum problema articular. E também ajuda na higienização. Esse pelo aqui fica acumulando xixi, né? Ele encharca de xixi quando o animal faz xixi. Principalmente as fêmeas, assim, fazem assim, agachadinha e essas patas aqui ficam cheias. Então a gente faz essa higienização. Mas agora eu não vou fazer... Porque lembra, agora os pelinhos funcionam como uma proteção agora. E eles ficam no berço, então o xixi filtra. Não tem problema. Agora esse aqui a gente tira. É muito simples, ó. Eu não me preocupo com acabamento. Eu só me preocupo em tirar o volume. Tiro mesmo em volta da bundinha, ó. Pronto. Ótimo, ó. Deixei uma abertura muito grande. Vou aqui. Eu tiro um pouquinho assim da lateral. Quando esse filhote fizer cocô... E vai crescer, tá, pessoal? Ela tá com... Falta mais ou menos uns 10 dias pra ela ir embora. Pro novo lar. Então, daqui a uns 10 dias, Eu ainda vou precisar fazer essa tosa de novo. Tá? Só não mexer aqui no pelo do rabinho. Ó. É só mesmo em volta. Só mesmo em volta, ó. Tá vendo? Então é assim que fica higienizado, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Então já entenderam que a gente precisa fazer uma higienização, mas não precisa ficar dando banho constantemente, tá? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que tá inscrito e tá dando joinha, tá dando aquele apoio aí. E quem tá chegando agora, não esquece de se inscrever no nosso canal. Tem muitas dicas. Inclusive, tem outros vídeos eu dando banho em bebês. Aí sim, na fase de pronta entrega, né? Então vocês vão curtir aí. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.